Rola a bola na segunda etapa e o segundo tempo só pode ser mais equilibrado, né? O primeiro tempo foi um massacre. Saúl, Lemar, o time toca a bola, procura uma brecha na defesa. Rabiot, Ferrati, Neymar. Mbappé, Lionel Messi, Diego Godin, esse não brinca em serviço, afasta de lá. Ele apareceu no lugar certo na hora exata para fazer o corte. Grimal, e já tem gente para ajudar. Ferrati, Neymar, cruzamento perigoso, a defesa tirou de lá. E que baita a partida está fazendo esse jogador aí, Caio. Foi uma partida excelente até agora e tem grande chance de conseguir um head trick no segundo tempo. O que pode garantir a vitória do time. O técnico já conversa ali com alguém e o time visitante vai mexer. Mbappé, bola com o Hunter, Mbappé, para fora. Um voleio cheio de estilo. Se entrará para acabar com o jogo. E passou raspando o Thiagão, teria sido um golaço. Saúl, Hernandes, Rodrigo, Imobili, uma aula de visão de jogo, boa bola. Mandou para o gol. Gol, gol, gol. Tudo dá certo para o time. O adversário está até desanimando. Neymar, Mbappé. Nossa, dá sempre um friozinho na barriga quando a defesa sai desse jeito. Mas dessa vez deu certo. Imobili, Saúl. Hernandes, chegou a marcação. A bola saiu pela lateral. Vem sangue novo no Atlético de Madrid. Saúl. Gelson. Bola muito alta, sem perigo nenhum. Rabiot. Grimaldo. Neymar. Mbappé. Está aí o Hunter. Diego Godin. É falta. Nenhuma dúvida. Ferrati passou mal. Bola para o adversário. Tentativa do gol. Assim o goleiro agradece. Foi quase um recuo de bola. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Está aí o Hunter. Está sem marcação e ele vai avançando. Neymar. Ricardo Pereira. Imobili. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Que carrinho maluco. Não pode perder, Imobili. Ele pegou de raspão. Não pegou como queria. Aí acabou facilitando a vida do goleiro. Mbappé. Messi. Rabiot. Olha o Neymar. Vai Neymar. Guarda essa. E o gol. Mas está longe ainda, hein? É longo o caminho de quem vai longe, Caio. Tudo isso para falar que o time diminuiu. Mas que a desvantagem ainda é grande, né? Você deu uma viajada, não deu não? Viajei. Legal. Saúl. O time tem paciência. A bola vai de pé em pé. Griezmann. Bem, o goleiro saiu e pegou a bola para ele nesse cruzamento. E dá para perceber a decepção do torcedor do PSG na arquibancada. O time está perdendo e não consegue posse de bola para tentar uma reação. Mbappé. Sobrou visão de jogo. Nem vou me empolgar aqui porque o perigo já passou. Saúl. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Neymar. Mbappé. Arriscou para o gol. Pegou mal na bola. Mandou longe do gol. Kim Pembe. Ricardo Pereira. Rodrigo. Gelson Martins. Gelson Martins. Gelson Martins. Neymar. Mbappé. O passe é bom. Vem jogada boa por aí. Kalinic. Gelson Martins. Gelson Martins. É isso mesmo. E deu apagão em um dos times aí. Aquele equilíbrio que a gente estava esperando não apareceu. Não apareceu. E a palavra é essa mesmo. Apagão. São dois times com ritmos bem diferentes em campo. E agora a bola mudou de lado. Olha o gol do Neymar pintando. E o gol. O buraco diminui, mas ainda é fundo, Caio. O placar desanima. Tem bola para rolar ainda, Thiago. Esse gol pode dar mais confiança para o time. Saúl. Griezmann. Ninguém prende a bola, Caio. Está bonito. Quanto mais a bola correr, melhor para o time, Thiagão. Deveria ter tocado mais rápido. Perdeu a bola. As filiqueta. Pulou para escapar do carrinho. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Hernandes. Abriu o jogo na lateral. Kimpembi. Gelson Martins. Rodrigo. Olhou para o radar e enfiou muito bem essa bola. E a bola bate por último no jogador de defesa, escanteio. Na Espanha, eu sou madridista, Caio. Mas eu confesso que a torcida do Atlético de Madrid arrepia. É sempre lindo demais ver essa torcida, Thiagão. O time está bem perto de uma bela vitória. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. Kalinic. Saúl. Pode cruzar. Mandou o cruzamento para o meio. E ele não deixou a bola passar o cruzamento de endereço certo. Kalinic. Antoine Griezmann. O adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Bola empiada com açúcar. Neymar. Arrancada com a bola. Neymar. Chute bloqueado. E ele tira a bola de lá. Kalinic. Rodrigo. O quarto árbitro indica... Olha que bolão do Griezmann. Boa movimentação. Olha essa bola empiada. Griezmann. Pelo jeito, ninguém se acomodou com a vantagem. Rabiot. Verratti. Grimaldo. Neymar. Mbappé. Alexander. E a vaga para o mata-mata não veio hoje, Kai. O time amargo, né? Fica assim. O time podia ter conquistado essa vaga antecipadamente. E claro, fora uma certa decepção. Mas isso não pode afinar a preparação para o próximo jogo. Que desempenho impecável dele hoje. Jogou fácil demais. Mais uma grande partida dele. O time tem paciência.